E está sendo realizado neste carnaval um mutirão de ressonância magnética no Hospital de Base de Rio Preto e olha, mais de 100 exames devem ser realizados entre hoje e amanhã. Aos 62 anos de idade, Dona Aparecida luta contra o câncer nos ossos e nos pulmões. Realizar exames de rotina é uma necessidade no caso dela. Por isso, o mutirão da ressonância magnética do Hospital de Base de Rio Preto veio em muito boa hora. A gente fica sabendo mais rápido, aí se tem alguma coisa, aí já entra com outro processo de tratamento. Então, isso daí. Te deixa mais tranquila. É, deixa mais tranquila. 56 pacientes devem ser atendidos nos dois dias em que o mutirão vai ser realizado. Um total de mais de 100 exames. Das 7 da manhã às 6 e meia da tarde, os dois aparelhos do hospital ficam por conta deste atendimento, que mobilizou 15 profissionais da entidade, entre médicos, enfermeiros, biomédicos, técnicos em radiologias e administrativo. Empenho que pode significar qualidade de vida para quem está em tratamento contra uma doença tão temida. Além disso, ele é importante também para fazer um bom prognóstico, para poder ver se ele tem alguma metácea, invasão de alguma estrutura adjacente, para fazer um melhor prognóstico, um melhor tratamento do paciente.